Ô criatura, aqui é o Nilton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar... Qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa... É aqui na Tec2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Seja muito bem-vindo ao canal Tec2 Agro, onde trazemos as melhores oportunidades do agronegócio para você. Hoje, temos uma oferta imperdível para os apaixonados pelo campo e pelo gado. Uma incrível fazenda de 300 alqueires em Porangatu, Goiás. Essa é uma propriedade única, com acesso aberto para a criação de gado em pastos, oferecendo uma dupla aptidão, pois 70% de sua área é agricultável. E tem mais! A argila do solo é acima de 30%, garantindo excelentes condições para a produção agrícola. Ah, espera um pouquinho que já te mostre essa maravilhosa propriedade. Você vai se surpreender! Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. A topografia plana é ideal para facilitar o trabalho no campo, com solo do tipo latossolo vermelho, reconhecido por sua fertilidade. A fazenda é abençoada com abundante disponibilidade de água e fica a apenas 7 quilômetros de um rio cristalino. A segurança está garantida, pois toda a propriedade é cercada em arame liso, protegendo o gado e garantindo a tranquilidade dos proprietários. Além disso, a fazenda conta com uma casa simples, um curral prático e energia elétrica disponível. Para quem busca expandir suas atividades agropecuárias, é importante ressaltar que a fazenda requer uma licença para a limpeza de pastos. Mas fique tranquilo, nós estaremos aqui para ajudá-lo em todo o processo. Localizada a apenas 30 quilômetros da BR-153 e a 47 quilômetros de Porangatu, essa propriedade possui uma localização estratégica, permitindo acesso rápido e fácil aos principais centros urbanos da região. Essa é a chance de realizar o seu sonho no campo. A fazenda de 300 alqueres em Porangatu está aberta para negociação. Não perca essa oportunidade única de investir em uma propriedade com potencial extraordinário para o agronegócio. Para saber mais detalhes, entre em contato conosco pelos meios de comunicação disponíveis na descrição deste vídeo. Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de valores ou disposição de venda a qualquer momento e sem aviso prévio. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like e comente. Se possível compartilhe com um colega. Desde já, obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho